Música Eu quando cheguei aqui para Rondônia, em 1966, tudo que a gente via falar é que o índio atrapalhava o desenvolvimento do país e que a regra era eliminar. Um branco que matou a minha parede. Matou nunca a lugar. É a filha, a menina e o filho, o menino. Esse aí, o tapete de uia, esse aqui, ó. Olha só, Duna. E aí eu fico me perguntando, será que o governo não vê? Será que o que a gente já tem desmatado não dá para manter essa porra desse país? Então a gente tem que estar aí correndo atrás de vestígios para provar que os caras existem. Se a gente não conseguir isso, ela vai voltar para a mão dos fazendeiros, madeireiros, sei lá quem. Olha aí. Olha o tapete ali, ó. É aqui do teu parente mesmo? É, é do meu parente. É, é do teu irmão? É, é do meu irmão. Faz dia que ele passou aqui. Um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um galimpeiro encontrar com eles. Com certeza, se eles puderem matar eles, ele não vai dispensar não. Esses caras vivem sem precisar de nada. Eles querem uma tocha de fogo, um facão e um machado. Eles não querem mais nada. Eles precisam disso e da floresta em pé. São eles? 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 São eles?